Olá, gente! E aí, como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem. Antes de começar o nosso treino, não esquece de deixar seu like e de se inscrever no canal caso você não seja inscrito. Então, bora pro treino de hoje? Vamos começar com 30 segundos de gancho alternado. E aí, como é que vocês estão? Agora, iremos fazer flexão na parede. E aí, como é que vocês estão? Vamos fazer giro de braço em sentido horário. Agora será no sentido anti-horário. Música 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 Agora iremos fazer extensão de tríceps. Música 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 Agora iremos fazer subindo com os punhos. Música 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 Música